Olá turma, tudo bem? Mais uma vez o professor Roberto Tavares. Hoje eu estou aqui com o Padre Rodrigo, da Arquiocese de Santa Bárbara. Eu vou estar passando aqui a palavra para ele assistir uma... Acabei de assistir a missa dele aqui, com uma mensagem muito bonita, tá? Eu vou estar passando aqui a palavra para ele falar um pouquinho aqui do dia a dia da Arquiocese, como é que é a comunidade aqui. Pode falar, Padre Rodrigo, por favor. Muito bem, eu agradeço a vocês que nos acompanham, por esse meio de comunicação. Para mim é uma alegria estar falando, tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Nós aqui da Paróquia Santa Bárbara, ficamos muito felizes em receber todos aqueles que por aqui passam em busca da verdade, em busca do bem, em busca não somente de Deus, mas em busca dos valores que regem a nossa vida, a nossa existência para um bem comum, para o bem social, para o bem da fé, para o bem de todos. É esse um pouco o nosso trabalho, né? Como cristão, como pessoas de bem, como pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. Nós pertencemos nessa caminhada ao céu, né? E queremos com isso caminhar juntamente com Deus, com os valores e as virtudes que da fé nós recebemos. Nós sabemos que a fé sozinha não pode ser iluminada, mas ela precisa da razão. Então, fé e razão que caminham juntas, né? Com o conhecimento dos estudos científicos, com o conhecimento da fé, para que a gente possa progredir nesse caminho. Nós aqui, é um pouco o nosso trabalho, procuramos fazer um trabalho com a comunidade civil, com a comunidade social e também com a comunidade religiosa, para fazer com que todos conheçam os valores, as virtudes que possam transformar o mundo. É um pouco esse o nosso trabalho aqui. Bom, desde já eu agradeço pela atenção do senhor. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, turma. Até mais.